Olá, meu nome é Mateus Elixir Blak, faço Engenharia Mecânica no PUC Paraná e estou atualmente em décimo período. Nosso trabalho de graduação é sobre a otimização topológica da cacaça de um robô que foi fornecida pela equipe de robótica. A otimização topológica consiste em melhorar a resistência específica. Essa resistência específica é a relação entre a resistência mecânica e a massa. O nosso projeto surgiu com o intuito de ajudá-los no projeto do robô e instruí-los a seguirem uma metodologia de desenvolvimento de produto. Assim eles garantiriam uma vantagem sobre os oponentes. Olá, eu sou o Lucas Cadeus Marquete, estou décimo período de engenharia mecânica no PUC Paraná e sou o outro integrante do TCC sobre otimização topológica. Falando um pouco sobre o material utilizado inicialmente na cacaça do robô, era usado o poli-tirando e o ultra alto peso molecular. É o mais conhecido como UHMW-PE. No nosso TCC foi sugerido a troca desse material pelo alumínio A356, cujas propriedades mecânicas são superiores ao do poli-tirando. Porém, com o desafio de alcançar a massa desejada necessária pela competição. Utilizamos o software Altair Inspire Solid Fink para realizar a otimização e a simulação computacional. Para a otimização, foram definidas as condições de contorno para que simulasse uma situação de combate. E configuramos os parâmetros para alcançar o resultado desejado. Com isso, a peça foi otimizada e modelada. Para a simulação, foi baseada em um ensaio de compressão, onde um dos braços da carcaça foi fixada e o outro sofreu um esforço de compressão. Sendo realizada para três peças. A peça original com poli-tileno, a peça original com alumínio e a otimizada com alumínio. Comparando as três peças, foi visto que a peça otimizada resultou em uma redução de tensão de tração e compressão, em relação às outras. E ao comparar a peça inicial com alumínio e a otimizada de alumínio, foi encontrada uma significativa redução da massa chegando ao objetivo desejado.